A Cefose Sólido Olá amigos e amigos de Gostam de Cerveja no Cefose Sólido da edição 115 do programa Sobre Cerveja Professor César Peixoto vamos a uma versão minha de uma tradicional receita francesa o Boudin o Boudin é uma linguiça que você encontra em qualquer gastronomia de influência francesa e aí eu estou pegando a versão Cajam lá do sul dos Estados Unidos na versão Cajam você tem o Boudin claro e o Boudin escuro o Boudin claro é feito com carne de porco moída, arroz, temperos e enrolado na linguiça e o Boudin escuro, mesma receita, carne de porco moída só que acrescenta fígado de porco e sangue de porco então eu não estou com fígado nem sangue de porco eu estou aqui com o preenchimento do Boudin que é lombo de porco moído, barriga de porco moída cebola, alho e pimentão picados bem pequenos sal, pimenta do reino e azeite e arroz e arroz o que eu vou fazer? eu não vou fazer a tradicional linguiça nem vou fazer as almôndegas que é uma versão também conhecida na comida Cajam eu vou fazer hambúrguer hambúrguer Boudin primeira vez, vou preparar os hambúrgueres vamos ver o que vai acontecer então vai ser um hambúrguer de carne de porco temperada com arroz é isso então está aqui para dar liga eu usei caldo de carne vocês sabem que eu faço os meus caldos então eu tenho no freezer tem aqui um copinho de caldo de carne no freezer então para dar liga eu usei o caldo de carne e agora eu só vou montar os hambúrgueres ver se eu faço um tamanho preciso o grande desafio aqui vai ser na hora de assar para ver se deu ou não deu liga se o hambúrguer vai ficar num formato legal ou se ele vai esfarelar tempos atrás eu fiz um hambúrguer de carne de boi com aveia e eu errei na quantidade de aveia não deu liga quando assou o hambúrguer e ficou esfarelando então eu espero aqui que o meu hambúrguer Boudin fique com uma liga legal olha o aroma está espetacular vamos ver quando for servido muito bem vamos fazer o nosso hambúrguer Boudin eu peguei dois hambúrgueres está um pouco esparelado então eu não sei se na hora da fritura com o derretimento da gordura da barriga de porco ele vai dar liga mas ficou um pouco esfarelado e eu vou fazer um tempero cajão clássico só que eu não encontrei pimenta chipotle então o que eu fiz é cebola rabaneiro rabaneiro jalapeno e como não encontrei a chipotle eu botei scotch blonde então a gente vai refogar essas três pimentas e a cebola na manteiga para fazer um molho para acompanhar o nosso hambúrguer um molho picante tipicamente cajão manteiga sem sal não podemos esquecer que o Boudin já é carne de porco temperada com alho pimenta não alho pimentão e cebola e que também levou pimenta do reino azeite sal então já está temperado esse molho é um molho extra não é obrigatório você fazer tanto que para eu poder provar o sabor do Boudin puro eu estou fritando dois hambúrgueres um eu vou comer com molho o outro eu vou comer puro a inicial do hambúrguer está bacana eu acho que o derretimento da da gordura da barriga de porco vai dar livre no hambúrguer vamos ver olha que espetado espetáculo caraca caraca ou como eu publiquei na foto das pimentas me lembra aquele filme onde os fracos não tem vez só pelo título porque o filme não tem nada a ver com gastronomia agora eu vou virar esse cara ainda assim ele está meio difícil por isso que eles fazem linguiça ou almôndega a almôndega é pequena então ela ela não perde a forma ela não perde a forma eu tentei fazer com hambúrguer mas não sei se vai vai ficar gostoso agora se eu vou conseguir dar um formato de hambúrguer direito aí eu não sei estou começando a desconfiar que não mas vamos ver então vamos ver o 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 molho de pimenta refogada com cebola e manteiga espetacular o o o hambúrguer o 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 que que eu consigo aqui em relação ao hambúrguer bodão olha razoável ficou com visual bacana tá vendo ah ficou um pouquinho de arroz na panela ficou e eu vou devorar vou colocar no outro prato entendeu mas assim temos de hambúrguer ficou um hambúrguer bonito vocês vocês sabem que eu não tomo cerveja em copo da concorrente então aqui temos uma beer ela é uma cerveja escura de trigo eu só tenho copos de trigo de cerveja de trigo com marcas de outras cervejas então eu peguei uma caneca aqui do meu grupo de amigos o Kat e a gente vai abrir essa beer cerveja de trigo escura com 5,4% de teor alcoólico para acompanhar o nosso hambúrguer bodão que eu vou experimentar humm aromática bem aromática sem o molho de pimenta primeiro que eu quero ver como é que ele ficou esse hambúrguer ele levou lombo de porco moído barriga de porco moída alho picado cebola picada pimentão picado pimenta do reino sal e azeite e arroz que é o tchan da coisa e um molho de carne artesanal que eu mesmo faço não ficou não deu a liga que eu queria ele ficou um pouco esfarelado eu coloquei uma uma fatia de cheddar por cima para ajudar e ele ficou bonito ficou bonitinho então vamos ver o sabor o sabor muito bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí o pimentão a cebola o alho o o gosto da carne de porco e o arroz o arroz que fica na crosta do hambúrguer ele fica crocante dá um um diferencial bem bacana vamos a nossa bia cerveja escura a caneca é opaca não dá pra ver tão bem assim mas fez um creme muito bonito tem uma cor mais escura o aroma muito interessante porque primeiro a cerveja de trigo ela não é 100% trigo ela no máximo 50 trigo 50 cebola então como aqui os maltos foram mais torrados então você tem aquele aroma de malt torrado mas numa combinação entre cevada e trigo então é um pouco diferente do aroma de uma cerveja escura de cevada tradicional uma cerveja com uma porter por exemplo essa coisa do malte mais escuro e variado por exemplo quando a gente acrescenta centeio na cerveja ela dá um aroma bem interessante também então tem um aroma diferenciado o sabor remete bastante a cerveja de trigo a cerveja de trigo o final lembra um pouco banana e tal que é muito clássico das cervejas de trigo mas tem um toquezinho defumado agora nós vamos colocar o molho cajam de pimenta refogada na cebola na na manteiga tá aqui desejem-me sorte muito bom agora agora quem engolir começa a vir a efeita a boca tá começando a arder mas o sabor da cebola ele tá presente no molho sabor da manteiga e a scotch blonde é uma pimenta muito aromática ela deixa o cheiro dela se sobressai em relação ao rabaneiro e ao ralapenho agora a combinação de ardência do ralapenho rabaneiro tô começando a suar tô começando a suar então como eu publiquei na foto das pimentas os fracos não tem vez é é um molhozinho arretado bom eu diria que funcionou o meu hambúrguer cajão vou dar uma dentada sem pimenta ficou muito gostoso funcionou o molho de pimenta refogada na manteiga tchau 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 é isso uma releitura da culinária cajão do sul dos EUA com um hambúrguer bodin esse foi o a se fosse sólido da edição 115 do programa sobre cerveja professor santo peixoto assiste lá no youtube os nossos vídeos tem notícias turismo degustação de cerveja vídeos de gastronomia vídeos sobre temas técnicos cervejeiros tá tudo lá no nosso canal no youtube sobre cerveja com prof sansa peixoto sobre cerveja informação entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro apresentação professor césar peixoto tchau 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 tchau